Música É importante que a mulher tenha no seu celular este aplicativo para em caso de emergência apertar o botão do pânico. Olha, o massacre de Eldorado do Carajás foi a morte de 19 sem terra que ocorreu no dia 17 de abril de 1996 no município de Eldorado do Carajás, no sul do Pará. Em decorrente da atuação da Polícia do Estado, o movimento é lembrado no Piauí, no Espaço Rosa dos Ventos, da Universidade Federal do Piauí. Não só esse movimento, mas outros movimentos também. Este movimento é liderado por alunos e professores da Universidade Federal, especialmente o pessoal do curso de Educação do Campo, da UFP. Quem fala conosco sobre o assunto é a professora da Universidade Federal, do curso de Educação do Campo, Iael de Souza. Iael, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pois não. Nós agradecemos primeiramente o espaço para poder divulgar esse evento, que é do curso da Licenciatura da Educação do Campo, dos discentes, dos docentes e os técnicos também que estão colaborando conosco na concretização desse evento. Certo. Como é que está o espaço lá na Rosa dos Ventos, da Universidade Federal? Então, Bartolomeu, nós temos, na verdade, dois momentos, né? Quem for até a Universidade, lá no Espaço Rosa dos Ventos, nós temos uma instalação, que é justamente para chamar a atenção das pessoas para esse evento que vai ocorrer quinta-feira agora. Sim. Quinta-feira nós vamos ter um cortejo fúnebre, relembrando os assassinatos tanto de Eldorado do Carajás, no Pará, quanto o massacre de Corumbiária, em Rondônia, que foi em 1995. Um em 1995, o outro em 1996. Ambos, se nós formos pensar, processos de redemocratização do Brasil. Governo, Fernando Henrique Cardoso. Pois não. Que é justamente o momento onde se teve maior mobilização dos trabalhadores do campo. E quando a gente fala de trabalhador do campo, a gente está falando só de MST, né? Porque o pessoal liga, né? O MST, mas é o MST, Movimento dos Quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, né? Os atingidos por barragem, todos eles, pessoal, fazem parte dos trabalhadores do campo, né? Da educação do campo. E quando, às vezes, eu saio, o pessoal fala assim, você é professora da UFP? Eu falo, sou. Aí, que curso? Educação do campo. Ah, mas tem isso na UFP? Tem, minha gente. Tem educação do campo na UFP. E foi uma luta, uma reivindicação dos movimentos, do campo, para eles terem acesso e direito à educação, né? Então, nós temos esse curso, ele é novo, ele tem 5 para 6 anos, né? Então, nós estamos fazendo esse movimento, que é uma tentativa de iniciar um processo de sensibilização da sociedade. Porque o problema não é só do campo. A gente fala assim, campo, mas, na verdade, campo e cidade fazem parte da sociedade. Que é um todo. E os problemas que acontecem no campo afetam direta ou indiretamente a sociedade, né? E, às vezes, a gente não para, né? Não percebe isso. Então, lutar pela reforma agrária é lutar pelo assentamento das pessoas, para que elas tenham um meio de subsistência e de vida. Lembrando que a nossa produção interna, quem, de fato, a garante, são os pequenos produtores e não os grandes produtores e os latifundiários. E outra coisa, né? Latifundiário não é só fazendeiro. Nós temos os latifundiários urbanos, grandes empresas que têm, como diz o professor José Umbelino de Oliveira da USP, né? Que ele é geógrafo, geografia agrária. Eles têm o correspondente a dois estados de São Paulo em quantidade de terra. Pois não, pois não. Então, a gente vê que essa luta, né, o governo, a partir do Fernando Henrique, como que ele responde, né? Depois dos massacres que se tornaram internacionais, teve divulgação internacional com assentamentos, né? Então, só que os assentamentos, eles aliviam, né? Mas amenizam, mas não resolvem o problema. A resolução do problema vem desde as ligas camponesas da década de 50 e 60, que pediam o quê? Reforma agrária, né? E a reforma agrária mexe com o quê? A estrutura fundiária do nosso país. Isso é tão difícil ser realizado, né? Justamente, justamente. Concretamente, nunca foi realizado no país. Isso, e se nós formos pensar, a questão da reforma agrária foi no governo Collor de Mello, em 1989, início da década de 90, antes do impeachment dele, né? Quem passa a cuidar da reforma agrária é a UDR, União Democrática Ruralista, né? Então, é uma irracionalidade, mas racional para o sistema, né? Agora, o que a gente queria chamar muita atenção também, que o massacre de Corumbiara e o massacre do Eldorado do Carajás, tanto é que é velar desvelando a luta pela terra, ainda continua, memória viva. É uma forma de reacender a memória de todos os assassinatos e massacres que houveram ao longo da nossa história, porque o primeiro grande massacre que a gente teve aqui foi dos povos nativos. E os povos nativos, quem são? Indevidamente chamados de índios, né? Eles são os povos nativos, que não se achavam nem poceiros, nem proprietários da terra. Eles cuidavam dela, né? Para deixar para as outras gerações. E foram eles os primeiros massacrados, né? Foi um genocídio étnico e racial, né? Então, na verdade, Corumbiara e Eldorado dos Carajás são uma tentativa de fazer lembrar desses massacres ao longo da história da formação do território brasileiro e do povo brasileiro. Então, e aí, o telespectador tem a oportunidade, apesar de ter sido uma passagem triste da nossa história, mas, de qualquer maneira, é um registro histórico também. Ou seja, é um espaço aberto para a população, fica até quando lá na Universidade Federal? Olha... Eu gostaria que você falasse também do movimento de quinta-feira, por favor. Isso. Como é que vai ser o horário de sal? Por favor. Isso. A instalação vai ficar até o dia 10 só, né? Porque o evento é dia 9. Então, quinta-feira, nós vamos sair ali da Rosa dos Ventos, a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos fazer a concentração na Rosa dos Ventos. Vai ser feita uma mística, que a mística é justamente o momento de você resgatar a memória, porque memória é a história. Pois não. E um povo que conhece a sua história, não apaga, não deixa ela apagada, dificilmente é manipulado, manobrado, né? Então, a gente vai fazer esse processo de reacender essa memória e depois saímos em cortejo fúnebre, né? Até onde? Nós vamos pegar a Nossa Senhora de Fátima, vamos até o McDonald's, né? Lá paramos, fazemos uma pequena rememorização também e voltamos para o espaço da universidade, que é o pórtico de entrada, no espaço Rosa dos Ventos, ao lado da biblioteca, né? Queremos convidar todos os movimentos sociais do campo, movimento dos índios, né? Dos atingidos por barragem, dos movimentos dos pequenos agricultores, os movimentos quilombolas, o MST, a FETAG, né? Para que eles compareçam também e não só as lideranças, né? Mas as pessoas que estão nos acampamentos, nos assentamentos, se mobilizem, venham para cá participar conosco, tragam as suas bandeiras, né? Vamos colocar em pauta na sociedade a discussão da reforma agrária, né? A discussão da luta dos movimentos campesinos e colocar isso na pauta nas universidades, nas faculdades, nos colégios públicos, particulares, para a gente conseguir, de fato, a mobilização. Ok, então muito obrigado, Iael de Souza, tá bom? Eu que agradeço, agradeço aí o espaço e espero que todos estejam lá no dia 9, quinta-feira agora, às 8 horas da manhã, conosco. No espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal. Um bom dia para você. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.